Eu ia cantar uma música nova hoje aqui, mas a maioria do pessoal aqui nem conhece o meu primeiro trabalho e nem o segundo, acho. Aí algumas pessoas já me pediram pra mim tocar uma música chamada Erva Santa, porque lá na Colônia, a gente reaprendeu a trabalhar e creio que todos vocês conhecem chá pra tudo que é problema, né? O chá existe, é a nossa maior farmácia que temos. Quase perdemos esse conhecimento, mas conseguimos resgatar muita coisa. Então, essa música é uma homenagem pra todas as plantas, de onde tiram os princípios ativos pra curar a alma, pra curar o corpo físico. Mas ela diz uma coisa assim, que antes de usar, tem que se colocar na mão e abençoar, porque aí fecha o ciclo, né? Quando a gente tem a fé, a cura vem muito mais rápido. Então a música chama Erva Santa e é mais ou menos assim. Erva Santa e é mais ou menos assim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL